Música Uma aventura na arte Aí é o caminho, viu? Aí, né? Ah É o caminho para o sucesso Estamos aqui Fazendo uma aventura Lúcia em Angola Não sei porquê Ela está dormindo de pegar uns bichos Ela está dormindo de pegar uns bichos Ao chão de Pornophorpeiris Amor, vai ser que tenha essa calma aqui A gente não acha que não Tô com a intenção que não é para a gente Então vai, só vamos voltar Já que Lúcia disse que está com a maior intenção A gente não acha que é por aqui Dá para fazer a lata? Estamos chegando agora no final do nosso trecho Lúcia no volante Lúcia no volante Lúcia no volante Lúcia no volante O que é que faz aqui? No volante O que é que faz aqui? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Olha lá o ônibus dos chineses, ó. Já era pra cá. Só que depois você vai virar à direita. Complexo turístico doce mar. Complexo turístico doce. Complexo turístico doce. Complexo turístico doce. Complexo turístico doce. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto